Voltando no filme lá, Revolver né, a cena que o Mr. Green entra no dono do cassino, tenha medo, tenha medo, tenha medo, porque ele não teve reação, a opressão que ele estava causando no outro né, não despertou nada, então quando o medo não desperta medo no outro, ele sente o próprio medo. E o interessante é que se você olhar a história humana, você vai perceber que é o medo que criou toda a sociedade, todo agrupamento, a busca de segurança, a busca de não se ver abandonado, desprovido, então criou as sociedades, as bandeiras, os hinos, as fronteiras e criou também o super protetor né, Deus pessoal de cada cultura, tudo criação do medo velho, as sociedades não são criações do amor cara, as sociedades são criações do medo. Puta cara, aí você matou a pau aí, o medo criou, criou todo ajuntamento cara, o medo criou religião, o medo criou o casamento, o medo criou a família, o medo criou a pátria, o medo criou a sociedade como você diz, criou divisões né, de terrenos, divisões de nações, porque isso aqui é meu, o outro não pode tomar, então quando você não tem medo cara, de nada, então você não tá preocupado que quanto vai tomar de você, do que você tem, o que você não vai ter ou vai deixar de ter. A cerca que separa quintais, cerca que separa nações, que separa fronteiras né, países, a cerca ali é a representação do medo. E o próprio medo criou a ideia das nações unidas né velho. É, mas é, porque sozinho não tem como né, vão ter que se ajuntar, eu com outra somos mais fortes né, porque sozinho o medo impera. Desde a nossa eternidade, da infância né velho, a gente vem sendo submetido pelo medo. Ó, cuidado com o escuro, tem um bicho papão embaixo da cama, cuidado hein cara, quando você apaga a luz, noite de lua cheia, vai aparecer um lobisomem, é tudo medo né cara, essas historinhas aí. A gente, o ser humano, a estrutura, ela funciona a base do medo, então esse medo aí, ele é empírico né cara, vai passando de pai pra filho de geração em geração né cara. Porque a crença que o pai implicou num filho quando ele era criança, ele carrega esse medo, esse trauma aí pro resto da vida cara, ele vai passar isso aí pro filho dele, o filho dele vai passar pro filho dele e assim vai pra frente cara, é uma roda gigante cara. Então é, eu acho que quando corta esse laço aí, é só assim um indivíduo totalmente incondicionado, ele pode dar continuidade a outros indivíduos incondicionados né, porque ele não vai implicar nenhum tipo de crença no outro, ele não vai implicar nenhum tipo de medo no outro, ele não vai ter cobrança de nenhuma maneira no outro, então o outro vai crescer um seu livre. Livre das amarras do medo, do medo e do mental né, da fantasia. Porque todo medo é fantasioso né cara, você pode ver que o medo ele surge na sua cabeça, às vezes você passa mal, você se submete a certas ações por conta de imaginações, de pensamentos do que você acha que deveria ser, que poderia vir a acontecer, entendeu? São devaneiros né cara, pra você ver ele não existe, ele não tem, ele não tem, ele não tem substancialidade cara, é uma fantasia né. Veja que a necessidade da crença que é uma imposição do próprio medo, ela acaba afetando até o indivíduo que já percebeu o falso da crença. Tanto que inicialmente ele tem medo de falar que ele não crê, porque tem medo de ser rejeitado pelo grupo. E se o indivíduo perde o medo de afirmar publicamente, não ter mais a crença, não acreditar mais no Deus do grupo, o próprio grupo por medo afasta esse indivíduo. Exatamente, foi o que aconteceu comigo, quando eu me proclamei não acreditar, não ter mais crença em Deus, em religião, eu fui extirpado do meio religioso, do meio evangélico, cristão ao qual eu nasci, né, então tipo assim, eu fui vomitado, parecia que eu tinha um câncer né cara, não, isso é um perigo, então pessoal, não dá mais pra conviver com esse cara aí não, porque ele vai contaminar os demais né cara, entendeu? Então a gente acaba sendo excluído por conta disso, não é porque eles fazem distinção, é por medo, porque o outro que não é condicionado, o outro que não é igual, não anda com a mesma roupa, o outro que não fala na mesma língua, ele é diferente, ele causa medo, é a mesma coisa quando você sai daqui pro outro país, você não fala a língua de ninguém, você não conhece nada de ninguém, causa um espanto, causa um medo, porque você não sabe se comunicar cara, você é um peixe fora d'água, isso causa medo tanto em você como nos demais né.